Fala pessoal do Arquibancada do Galo, essa é mais uma edição do Arquibancada da Base. Nessa edição a gente vai falar um pouquinho sobre as últimas novidades aí na equipe Sub-20 do Galo, pois na semana passada foi divulgada a tabela básica do Brasileirão e também temos reforços nessa equipe. Então vamos ficar acompanhando aí porque temos novidades importantes, hein? Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre os reforços, né, que a torcida fica ansiosa para saber. O Atlético anunciou dois jogadores para essa categoria Sub-20. O zagueiro Cainandro foi revelado pelo Vasco, um jogador que chegou a passar a tabela básica do Grêmio, jogou ali pelo Vasco nos anos de 2018 e 2019, fez uma partida como profissional na equipe carioca no ano passado, jogou de campeonato carioca, jogou alguns minutos, só que depois foi emprestado para o Awit Haqqalba dos Emirados Árabes Unidos. Lá ele fez nove jogos pela equipe profissional e marcou um gol, inclusive. E voltou o Vasco esse ano, não estava sem espaço, jogador de 20 anos de idade, completa 21 ainda no ano que vem, então foi contratado pelo Galo em definitivo. Ele assinou até fevereiro de 2021, com opção de renovação por mais dois anos. Ou seja, vai ser um jogador que vai ser avaliado durante esse Brasileirão Sub-20, durante a Copa do Brasil, e Casagrade será contratado em definitivo por mais dois anos, assinará um contrato maior. Outro jogador que chegou é o meio atacante, Paulo Vitor. Paulo Vitor passou por vários clubes na base, passou pela base do América, do Atlético Goianiense, só que ele teve um destaque no interior de São Paulo, de São Carlos, quando ele disputou a Copa de São Paulo, jogou com o Paulo São Sub-20 também do ano passado, e aí foi emprestado ao Famalicão de Portugal, fez um caminho alternativo, né? Jogou seis partidas e marcou um gol pela equipe Sub-23, na última temporada, lá na temporada 2019-2020, pelo campeonato Sub-23 português, pelo Famalicão. E aí esse jogador que vai emprestar ao futebol português, o Atlético contratou, assinou até o final de 2021, também com opção de renovação por mais dois anos. Ou seja, esse jogador também vai passar por uma certa avaliação, no caso dele, ele tem 19 anos, então tem um ano a mais de Sub-20, ele vai ter uma avaliação um pouquinho mais longa, vai pegar esse restante de temporada, né, que está começando ainda, e a temporada seguinte, para depois o Atlético definir se assinar por mais dois anos e manter ele no futebol profissional. Ele ainda não vai ser anunciado, não vai ser regularizado ainda, por quê? Ele tem contrato de empréstimo com o futebol português, com o clube português, e a janela de transferência internacional fechou, ela só reabre no outubro. Então ele vai ficar treinando ali com a equipe Sub-20, na cidade do Galo, mas só vai poder atuar com a camisa atleticana a partir de outubro, quando já vai estar ali no início do Campeonato Brasileiro Sub-20, que é a segunda notícia que temos para dar, o Campeonato Brasileiro Sub-20, a CBF divulgou a tabela básica do torneio, e já sabíamos agora as datas dos confundos do Atlético. Ainda não temos os horários, os locais bem definidos, a CBF vai anunciar isso ainda nas próximas semanas, mas já temos a ordem dos confundos, isso é muito interessante, o pessoal que gosta de acompanhar a base, já saber esse programar, quando vai assistir o Galo, contra quem o Galo vai jogar, né? Um torneio que vai durar praticamente de setembro até dezembro, só a primeira fase, ou seja, três meses com jogos praticamente todo meio de semana e fim de semana. O Atlético vai estrear contra o Botafogo, fora de casa, no dia 23 de setembro, na quarta-feira. Depois o Atlético vai ter outros dois compromissos difíceis, hein? Pega o Corinthians e o Vasco, são dois adversários tradicionais entre as categorias de base, dois adversários nos principais centros, Corinthians no fim de semana seguinte em casa, e o Vasco no meio de semana seguinte, novamente no Rio de Janeiro, né? Outros confrontos para a gente destacar, o Galo pega o América, um dos clássicos, no dia 1º de novembro, num fim de semana, jogo aqui em Belo Horizonte, claro, e no fim de semana seguinte, pela 11ª rodada, o Galo tem o Palmeiras, que é o atual vice-campeão brasileiro sub-20, na minha opinião, uma das bases mais fortes do Brasil, se não a mais forte, vem produzindo muitos jogadores agora para a equipe profissional, vendeu muitos outros no passado, agora vem utilizando eles, um jogo bem difícil que o Atlético vai ter. E no dia 25 de novembro, na 14ª rodada, o Galo tem o Flamengo, que é o atual campeão brasileiro sub-17 e sub-20, divide Salpunha, de grande base do futebol brasileiro com o Palmeiras, o Galo tem esse jogo contra o Flamengo, um jogo complicado, sabe que o Flamengo também revela muitos jogadores. E o principal clássico, o principal jogo do Galo nesse brasileiro sub-20, vai ser só na última rodada da primeira fase, é só no dia 20 de dezembro, o Galo pega o Cruzeiro em Belo Horizonte, quem sabe até lá a gente já possa ter público nos estados, e o torcedor Atlético possa acompanhar esse jogo em Belo Horizonte, normalmente esse tipo de jogo é no SESP, Vinda Nova, nos estados das alterosas, então vamos torcer para que o Atlético tenha essa liberação, essa possibilidade. Depois, as quartas de final vão ser disputadas após o Natal, as semifinais vão ser disputadas após o Ano Novo, ou seja, nos primeiros fins de semana, nos primeiros semanas ali de janeiro, e as finais do Brasileiro sub-20 estão marcadas por dia 17 e 23 de janeiro. Só para recapitular, né pessoal, eu já falei aqui, mas é bom lembrar que está disputado por 20 equipes, todos contra todos, turno único, 19 rodadas. Os oito melhores classificam para as quartas de final, e assim como as semifinais e as finais, são disputadas em jogos de ir e volta. Então o Atlético vai ter esse desafio aí durante a temporada, um desafio complicado, porque tem boas equipes no cenário nacional, equipes reveladoras, e muito competitivas. E o Atlético também ainda vai ter a Copa do Brasil, sub-20 essa temporada, talvez sejam os únicos meios de semana, ou fim de semana, a gente ainda não sabe, mas que o Copa do Brasileiro vai ser paralisado, pois a gente tem a Copa do Brasil da categoria, o Galo estreia contra o Gama, ainda está marcado para o dia 7 de outubro, ainda vai ter o detalhamento da tabela, mas ainda está marcado, o jogo está marcado inicialmente para o dia 7 de outubro, em Belo Horizonte, jogo único, primeira fase, Atlético e Gama do Distrito Federal, que passava a avança para os oito anos de final. Então é isso pessoal, a gente vai trazendo aqui mais novidades, se tiver mais reforço nas próximas semanas, se tiver mais competições detalhadas aí, se quem sabe tiver uma definição sobre o mapa estadual, a Copa do Brasil, e vamos anotar aí nas suas agendas, para a gente poder acompanhar o Campeonato Brasileiro, com o Sub-20, um torneio que revela muitos jogadores, um torneio de bom nível na categoria de base, e vamos torcer para o Galo revelar, e também quem sabe chegar nas fases finais, e buscar o título, né? Não deixe de acompanhar nossas redes sociais, arqdogalo, arroba arqdogalo, nosso site arquibancadadogalo.com, todos os nossos vídeos aqui no nosso canal, e é claro, né pessoal, volto no arquibancado. E aí 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 Obrigado.